Bom, o que eu faço pra você, você não é bom Você só sabe como eu falo Eu, eu não tenho essa coisa Mas say good night to the bad guy Ai, falei, falei Quem começa? Quem puxa, quem puxa, quem puxa Não é três por, Bob, na sua cara é três porrada Você não rima nada, só falar piada Eu tô cansado de você e da sua presença No podcast cê não tem transparência e essência Para com esse legalenga, por favor Traga logo o Alvarenga, porque esse cara já é morto Moleque aqui, você é todo torto Ixi, aí ficou ruim pra você, meu pivete Primeiro cara a ser expulso do papil pro podcast Independente, a rima não é maluca Eu também já cansei do Bob, alguém traga uma peruca Traz o Alvarenga, esse bagulho eu aceito Eu faltei no ADACast e ganhei meu salário do mesmo jeito Isso que é foda Aê, Bob, eu sei que isso te incomoda Não, porque eu não uso isso de atalho Você é o cara que prova que usou o Alvarenga de atalho E de quebra galho Chamou o cara de severino Eu falo pra você, você é uma ideia de girino Mas a cultura você não representava O Alvarenga tava representando E na edição você nem tava Ai Então toma, rap Você é o moleque Na moral, esse que é o proceder Ainda bem que eu não fui Porque eu não gosto de te ver vencer Que papo de invejoso, pode crer Papo de invejoso É na fé E do seu freestyle antigo Eu só entendi Yeah, 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 yeah Tá ligado que na sua rima Eu vou atrás do seu pé Ah, é sério que assim cê me desmerece Tu é o cara que geme jogando CS Aí, tem mais uma, tem mais uma Yeah, acredite Seus gemem no CS Pra ganhar sub na Twitch Ele falou, yeah, yeah no improvisado E ficou bem melhor do que todos os seus sons canetados Que eu fico surdo quando eu ouço aquela porcaria arrombada É rima que agora tem no cartucho Fala pro pai que deitou logo na tropa do bruxo E que você paga a mó rajada no flow Aquele mesmo cara que agitou no fim de semana seu show Eita, pô Ele agitou seu show Sabe, eu digo, let's go Sabe por que que nós não solta a voz Bob segura a moleque calvo que nunca cola com nós É, me citou o cara que ele copiou Agora eu sou sagaz O flow ficou maneiro, mas teve que pagar direitos autorais Calvo não cola com nós, não proceder Mas que eu saiba que quem cola no meu rolê é você Entendeu? Então você cola com os calvo Moleque doido, ainda mais você é amigo do malvo Eu não colo no teu rolê, mano Por favor, da aldeia O alvo aqui é o melhor apresentador Ah, cê é um canalha Cê consegue ser figurante Na tua própria batalha Eu vou mandando no improvisado Pra tu colar no mesmo rolê que eu Tu tem que ser emancipado Isso que é... Por isso que eu rimo na roda Cê sabe, parceiro As vitórias a gente empilha Cortaram o beat por quê? Na trilha Foi, fiquei sem jeito Mas é, chamou Elzinho Máximo respeito Imagina o Bobinho, mano Trinta segundos lá na Batalha da Aldeia Cortou o beat Ele cortou o beat por quê? Aí DJ, cortou o beat por quê? E aí do França? Já não precisou Pro guri é cinco minutos, né? Pra mim é trinta segundos Fechou Na próxima vez você chama outro artista boy Pra cantar aqui Pum E aí, vamos tirar mais um? Bora, coloca mais um beat aí Fé Eita porra Ai, fi Deixa eu puxar isso Eu uso cerebelo Babi, você seria melhor com cabelo Mas não tem Por que que você não dou um pouco pra ele Pra pelo menos ele fazer um moicano de um cabelo verdadeiro? Por que pra fazer esse cabelo teve que deixar careca vários brasileiros? Inclusive seu pai? Inclusive seu pai Amigo Ele ficou estiloso Passa uma chave Vixe 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 é o caralho Eu sou comedor de novinha Meu Deus do céu Agora eu me contemplo Agora eu me contemplo Irmão, se não fosse a sua filha Você seria abandonado faz tempo Na improvisação, sua mulher não aguenta mais você no CS Ela quer atenção Vixe Ah, filho da puta Ah, moleque Ah, moleque O CS é minha vida, mulher Eu tenho Eu falo pra você aqui no Desempenho Amor, eu te amo Mas não mais que o CS É isso mesmo Tô brincando no estresse Vixe Aí não salva Bob, você tá deixando sua mulher braba Ela fala Se tu não vir aqui nada te salva Aí tu fala Não posso, vida Eu tô na ranqueada É isso, amor Desculpa aí, mano Que merdola, tá ligado? A mulher tá em cima do colo dele Ele jogando CS assim, tá ligado? Ô, sai da frente aí, mano Aí, moleque Corte Obrigado de coração, véi Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado